Muito boa tarde amigos Jornal Dimensão, nós estamos ao vivo direto de Tramandaí do Litoral Nós estamos voltando para a rua Vergueiros, quando são 15 horas e 45 minutos, desta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024 Nesta tarde bonita, ensolarada, com a temperatura de 18 graus, os senhores imaginam aqui O Alan vai mostrar agora para vocês o panorama da esquina da Vergueiros É uma vergonha Essa novela que continua na cidade Até está na hora de repassar para outros canais de televisão para ver a situação que está ficando aqui em Tramandaí É vergonhoso É vergonhoso porque hoje está se fazendo a terceira vez que o Jornal Dimensão se faz presente ao vivo A primeira vez nós viemos aqui ouvir a comunidade Viemos ouvir as pessoas O que os senhores estão vendo aí na rua é uma água misturada com esgoto Os senhores estão vendo aí a metade esgoto e metade água Os senhores estão vendo o panorama de outras ruas Ali ó, sequinho E aqui nessa esquina Esgoto a céu aberto daquela esquina para cá Aí fica seco ali no cruzamento E para cá volta a lagar novamente Olha o carro aqui subindo Não perde Olha o carro subindo Olha a água Com esgoto que se encontra na frente desta unidade de saúde Aqui é atendido a muitas pessoas diariamente Agora os senhores imaginam as pessoas tendo que passar por aqui para serem atendidas A situação que já ficou aqui O pátio desse posto de atendimento Dos carros que entram aqui Para largar as pessoas Porque não pode estacionar aqui embaixo Olha lá O carro saindo É uma vergonha Ontem nós estivemos conversando com o secretário do bem ambiente Que nos recebeu muito bem E que disse que vai tomar providências Mas Nós que fomos até a zona sul Passamos aqui na Vergueiros E paramos para fazer essa reportagem Para comunicar a quem interessa Que a situação é a mesma E é uma vergonha Eu gostaria de saber quem é o secretário de saúde Porque acho que na frente da casa dele não está acontecendo isso Na frente da casa do secretário De obras e de saúde não está acontecendo isso Porque um posto de saúde aqui da rua Vergueiros Nesta situação Só falta agora o jornal de menção vir para cá de manhã Para ouvir todo o pessoal que sai daqui Olha ali Olha ali Agora os senhores veem aqui O lado do posto Aqui nós temos Uma das razões que fica botando Esgoto para fora é por aqui Uma das vias Uma A outra é do outro lado E aqui assim você pode acompanhar O Alan vai fazer um acompanhamento Única coisa que nos salva é esse sol nela Porque o cheiro está grande O cheiro está insuportável meus amigos O cheiro de muita coisa ruim aqui está insuportável Lá na saída Do posto Na parte de trás do posto Nós temos imagens Nós entramos No pátio interno No pátio interno de estacionamento Olha aí Olha aí Olha a situação que está aí Do esgoto saindo Do pátio interno Atrás do posto O cheiro está tão forte Que os funcionários não aguentam mais Eu acho que eles vão ter que trabalhar Com bomba de oxigênio daqui a pouco Porque está terrível É eu vou repetir o que disse da última vez Né Bueno Saúde e esgoto não combinam Né E isso aqui é o mais puro suco do descaso Visto que Um trabalho de Chutando alto aí Meio dia Pegando umas oito da manhã E saindo meio dia Resolveria Aqui dura o dia todo Bota uma máquina aqui Levanta tudo Abre isso aqui Desentope isso aqui Agora tem isso aqui O contribuinte pagando Tendo direito Ao uso desse posto aqui Olha Filma o posto Está aí o posto de saúde da Vergueiros As pessoas não podem entrar Por quê? Não podem passar do lado Porque está um rio Um rio de esgoto Um rio de água Isso é uma pouca de uma vergonha Para tramando aí Que é a chamada De capital das praias E o povo Está a mercer Agora o povo tem que botar uma tabuinha Uma ponte Para poder Passar Me disseram que tinha uma ponte por aqui Tem duas né Daqui eu consigo ver duas Eu vi ali Até mostrei Um cachorrinho Até o cachorro está com nojo De molhar os pés Molhar as patas Passou por cima da ponte Está todo mundo andando Por cima das tábuas E das coisas Porque não tem como caminhar Olha a situação aqui Vamos olhar a frente do posto Vamos lá Vamos lá Pode ir lá Pode ir Temos que mostrar O povo tem que saber O que está acontecendo na cidade O povo tem que saber O que está acontecendo Com a saúde Entra a manda aí Olha como é que está Isso aqui é água misturada com esgoto Olha o cheiro Como é que vive esse povo daqui É o que chama atenção também né Bueno É a profundidade dessa Dessa poça d'água aqui Mas isso aqui já está aqui Há dois meses O esgoto só bota Cada dia que passa mais pra fora Isso que não está chovendo né Agora quando O dia que nós estivemos aqui Quando chove Tinha alagado tudo É tem um tranquilamente Mais de dois metros e meia Aqui né Da calçada até O meio da rua Só de esgoto De esgoto e água Esgoto e água Uma mistura bem saudável Acho que a promotoria pública É gostar de Pegar esse material aqui Gente O pessoal fala que vai denunciar Fala como é que está da situação As pessoas nos ligam pedindo socorro Que querem um Um bairro Um canto limpo Não é pedir muito É só limpar um buraco ali Arrumar uns canos Vai desaparecer tudo isso aqui Vai ficar um lugar sadio Para as pessoas caminharem Vindo numa área de saúde E aquilo né A gente diz dois meses Que é o tempo que nós estamos Trabalhando aqui em cima desse posto Né Buano Porque o problema é mais antigo O problema é bem mais antigo E não é feito Não é arrumado É uma vergonha Entra prefeito Sai prefeito Se mantém prefeito Vem vereador Promete mundos e fundos E não resolvem Mas tu ter um esgoto A céu aberto Com água Na frente de um posto Que já não tem mais nem cobertura Caiu a cobertura ali Filma ali Caiu a cobertura E não arrumaram mais E não arrumaram mais Mas é uma pouca de uma vergonha É uma pouca de uma vergonha Agora vamos pegar bem essa esquina Aqui já estragaram tudo Os carros aqui que são obrigados A subir Já estragaram tudo Aí o Jornal de Imensão Trabalhando Cobrindo esse material Levando para vocês O que está acontecendo E as pessoas estão aí Olha aí Olha ali Se conseguir botar o carro Água misturada com esgoto Já vai levar um carro fedorento para casa Acho que sujar o carro É o pior dos problemas O maior problema mesmo É aquelas pessoas que Estão necessitando de um atendimento Não conseguem passar por aqui Exato Até porque a saúde é um direito fundamental Então O acesso à saúde tem que ser sempre facilitado E eu te pergunto Como é que uma pessoa portadora de alguma deficiência Vai atravessar isso aqui Porque os moradores fizeram uma pontezinha ali Mas Um cadeirante não sobe Cadeirante não sobe Uma pessoa de idade vai ter problema Os carros estão trabalhando Bom Agora aquele outro lado da rua Onde que está a nossa viatura ali Está um fedor Um esgoto Um lodo Tá Não existe Uma capina Não existe Um arrumar Cano Não existe Um limpar esgoto Trocar Tem que abrir Tem que botar uma equipe Boa aqui Trabalhar É Eu sempre disse Né Bueno Sempre digo e repito Se não querem fazer um processo seletivo Para pagar funcionário Para capinar Que vão bater na porta ali Do presídio do modulado de Osório Pegam uma meia dúzia ali E botem a capinar as ruas Desconto da pena Não gasta um centavo Só o do transporte E deu Vamos conversar com a justiça É a saída É a saída Olha a situação Está grande Os carros entram e saem Só de carro De Uber Tá Se fosse água limpa A gente comentava e deu Mas não é água limpa Só que água misturada Com 60% 70% De esgoto Olha as bactérias Que estão nisso aqui Olha tudo Que está aqui Que está carregado Só falta boiar Alguma coisa Acho que em breve Deve acontecer Já que é Só falta boiar Alguma coisa Entendeu meu amigo Sabe do que Que eu estou falando É Só falta isso Visto que O esgoto Cloacal Né Que é o que faz As coisas boiarem Vamos dizer assim Ele está se misturando Vindo direto do posto Se juntando com toda essa Sim Mas está saindo de lá Está aí Mostra aí Que está lá nos fundos do posto Dentro do pátio Pelo amor de Deus Eu nunca vi disso aí Está aí Ninguém toma providência Na história O cheiro está bem forte Daí mistura tudo Essas porcaria Aqui na beira Imagina por que Que o povo daqui Dessa esquina Da frente Liga pra nós Agora mesmo Apareceu uma senhora Bota a boca Buena Mas não é a questão De botar a boca É a questão De mostrar O que está acontecendo Eu não imaginava Que Tramandaí Certos pontos Estariam assim E o bairro São Francisco É um dos mais populosos Né Daqui de Tramandaí Buena E o tempo que a gente está aqui Estamos há um pouquinho Mais de 10 minutos Quantos carros Já subiram aqui Essa calçada Quantas pessoas Já entraram E saíram desse posto Está entrando mais uma Aqui agora Então a gente vê É realmente um lugar muito Pessoal faz uma volta Pessoal agora Estava vendo Olha aqui Pessoal para poder Ter acesso Aqui não dá Aqui não dá Pessoal para ter acesso Aqui ao posto Ele tem que vir por aqui Vem comigo Olha aqui Pessoal para ter acesso A esse posto Ele tem que vir Vamos ali Vamos mostrar Olha aqui Ele tem que caminhar Tudo isso que a gente Está caminhando aqui Isso que nós estamos Temos uma tarde bonita Com sol Entramando aí hoje Está lindo 19 graus A temperatura Um sol bonito Olha como é que está Cada local Assim escurece mais a água Mas escurece mais Por quê? Por causa do esgoto Né? E o pessoal aqui Com uma tabuinha Essa é a situação Fazendo uma ponte Tá? E aí? Qual é a situação então? Olha aí Olha aí Olha o visual Num posto de saúde Entramando aí Tá? Nós vamos Encerrar essa matéria Aqui lamentavelmente Desculpe que a gente Comentou Mas é a realidade É uma esquina Uma vergonha Todo mundo paga Sua IPTU E faz Dois, três meses Que está assim Nós já tivemos aqui Duas, três vezes Fomos agora Da Secretaria do Meio Ambiente Esperamos que realmente A coisa Se resolva Na Secretaria de Obras Nada Vamos ver Aquilo né Ontem quando a gente teve Conversando com o secretário Eu fiz um pedido pessoal Pra ele né Porque Tinha um problema De um cachorro de rua Solicitei né A visita de um veterinário Ali da Secretaria de Meio Ambiente E ele cumpriu né Cumpriu com a palavra Disse não Amanhã vai ir alguém lá sim Dito e feito Realmente foi Lá em Oase Lá em Oase Então a gente espera que Assim como ele cumpriu A palavra comigo Ele mantenha né E cobre também Caso não seja Da competência dele E sim da Secretaria de Obras Saúde Enfim Seja lá de quem for Ele como secretário Vá até esses órgãos aí E nos ajude Resolver esse problema Rapaz Rapaz a situação Realmente A gente não usou O microfone agora Pra colocar na boca Do povo Pra falar Porque eu acho Que assim O povo tá revoltado Tão Falando palavras Que não é pra falar No microfone De jornal Tá São de ofensas E a gente Não é esse lado aí não Então a nossa reportagem Tá no ar Tá ao vivo Pra que todo mundo Veja A situação que tá E é chato Não só pro morador Não só pro paciente Mas pro próprio funcionário Também né É chato pra todo mundo Isso aqui não é legal Pra ninguém Não tem ninguém Beneficiando com Com esse estado Mas Né Dá um close Agora ali ó Tá aqui desse cantinho Aqui pra ver Onde é que tá saindo Lá dentro Olha lá O Alan vai mostrar Pra vocês ali ó Na cerca Lá dentro do Do posto Olha aí Tá É isso O pessoal passa de carro Comenta Os amigos vêm aqui Comentam E a situação é essa Agora Nossa reportagem Esteve por aqui Boa tarde a todos Obrigado pela companhia Tá E A gente Somente está colocando Mais uma vez E tomara Que o secretário Fernando Borba Do meio ambiente Consiga solucionar Esse problema Muito obrigado Pela atenção de todos Tenho todos Uma boa tarde Obrigado 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 Obrigado.